Domingou, vamos lá, carta do dia para esse dia de hoje, embaralhando aqui então as cartas, vamos lá, já pulou aqui ó, carta da chave, carta de fundo, carta do cão. Muito bem, antes de mais nada, já deixa aquele like e me segue para tirar as diárias. Olha só, a carta do dia, vem saindo aqui a carta da chave. É um final de semana, um domingo né, especialmente um domingo, onde você pode ter muita oportunidade de estar próximo de pessoas bacanas, tá? Pessoas amigas, companheiros, é o momento de você se aproximar ou reaproximar de alguém que tenha se afastado de você. Você vai ter essa oportunidade de pedir desculpas por alguma coisa que você fez, ou essa pessoa vai, alguém aí né, vai se aproximar de te pedindo desculpas também, um amigo, alguém próximo de você, tá? É uma energia muito positiva, é um domingo onde traz muitas oportunidades, belas oportunidades, oportunidades boas de interagir com as pessoas que a gente gosta, e não somente disso, também de fazer novas amizades, de cultivar novas amizades. Em si, é uma energia maravilhosa. Começar a semana, porque para mim o domingo é basicamente o primeiro dia da semana. Não é um dia útil né, mas começar essa semana aqui com a carta da chave, ela me inspira muito oportunidades nessa semana, tá? Coisas boas acontecendo e muitas vezes vindo até mesmo indicações de amigos, pessoas próximas a você, tá bom? Então aproveite essa energia aqui e valorize né, dê valor a quem realmente é amigo seu, tá bom? Gratidão e até a próxima.